E é isso, top! Aqui é a J aí, comecei o vídeo gritando, é o negócio seguinte, galera, o negócio seguinte, presta atenção aqui, presta sua atenção, é o seguinte, esse vídeo aqui eu já coloquei o Keep Inventory True, assim como vocês pediram ontem, então eu coloquei, então é o seguinte, galera, hoje no vídeo que esse, no dia que esse vídeo vai sair, eu vou tá gravando vários vídeos, porque eu vou fazer uma viagem completamente sozinho, olha só que legal isso, isso é muito bacana, isso é um negócio muito interessante, né? Enfim, ajeitei o monitor aqui, e galera, mano, eu tô, 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 maluco, é o seguinte, eu não sei, eu perdi o fio da miada, perdi a miada do fio, é o seguinte, vamos fazer um teste? Ah, estamos vivos, ok, vamos lá dormir, é isso aí, galera, é isso aí, estamos aqui com o Keep Inventory True, e galera, como é que vocês tão gostando aí dos vídeos, o que que tá rolando aí com vocês, vocês tão gostando mesmo? Vocês tão gostando? Teve três vídeos ontem, foi bem bacana, eu já estou adiantando os vídeos de amanhã, no caso, né, no dia que tá saindo os três vídeos no dia aqui, eu já tô gravando os de amanhã, entendeu? Faz sentido? Talvez não, mas é isso aí, e é o seguinte, pessoal, o que que acontece? Estamos aqui na saga da Big, Big Roberta, da Big Berta, Big Bertinha, Big Robertinha, e é isso aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir de atrás, o pessoal andou falando, dando nos comentários aí, pra gente ir de atrás de uns troços loucos, assim, tipo, muito louco mesmo, e é o que a gente vai fazer hoje, hoje a gente vai ir de atrás de uns lugares muito massa, e vamos ver como é que a gente vai se sair nessa jornada, tá bom? A gente tá indo de aqui de atrás, a gente tá, a gente não sabe de nada, basicamente, né, a gente praticamente não sabe de nada, então, eu vou precisar muito da ajuda de vocês aqui nos comentários, sério, deixa o seu comentário aí, o seu comentário, ele é muito importante, galera, sério, ele ajuda demais, assim, Não só porque o seu comentário, o YouTube gosta de ver comentários, assim como eu também gosto de ver comentários aqui no canal, isso aqui não foi legal, tá, gosta de ver comentários aqui, pra poder recomendar os vídeos, então, é muito importante quando você comenta aí, deixa seu comentário bacanil, que é isso, é muito importante, e também, além disso, isso me ajuda, sabe por quê? Porque eu acabo tendo umas ideias incríveis junto com vocês, ou então, as dicas de vocês se tornam vídeos, entendeu? Então, o interessante mesmo é você deixar o seu comentário, opa, esse bichão aqui é muito bom a gente matar ele, ele provavelmente vai me matar, mas é interessante a gente matar ele, vem cá, bebê, eu não consigo, ai, desculpa, eu arrotei, arrotei pra dentro, né, desculpa, vamos lá, vem cá, vem cá, ele me matou, basicamente isso, basicamente foi isso que aconteceu, mas bem, ele tá por ali, e agora a gente vai ter que trazer, eu queria trazer ele pra cá, ou ele não vai, ele sumiu, Ele, não, ele tá ali, ok, vamos ver como é que tá a vida dele, se eu dei um hit nele, eu dei um hit nele, é, vai ser bem difícil de matar ele, porque ele é quase um boss pra mim agora, no momento, né, já que eu não tenho nenhum item, então, vai ser bem complicado, esse bichão aqui vai ser um boss, ele tá muito, vai ser complicado, vai ser complicado, vai ser complicado, vai ser complicado, eu preciso arrumar minha garganta aqui, né, mas não dá pra fazer isso, enquanto eu tô assim, Ah, não, ah, não, você pode, nossa, cara, não, 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 ok, ele poderia ter dropado o arco, né, não, não fez isso, por quê? Vem cá, bebê, vem, vem cá, não, ele tá muito longe, vem cá, mano, caraca, velho, eu odeio bicho assim, mano, que é difícil de matar, eu gosto de fácil, cara, eu gosto de fácil, mano, não gosto de dificuldade, vem cá, vem, vem, vem cá, bebê, Ai, que bicho chato, mano, eu nem encostei nele, cara, tá, peraí, peraí que eu tenho uns ferro aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu tenho que arrumar minha garganta aqui, cara, minha garganta não tá legal, vamos lá, assim, beleza, e assim, vamos fazer um capacete e um peitoral, porque daí a gente já tem uma proteção, né, uma proteção aqui, temos quatro, eu deveria provavelmente ter feito só o, 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 o peitoral, e aí depois eu fazia calça, porque é o mais, mais interessante, né, né, não, ó, eu dei dois hits nele, beleza, foi, agora o negócio, agora o negócio fluiu, vamos lá, provavelmente o vídeo vai ser tudo isso, ai, vem, começou um barulho chato, mano, esse barulho aí é a pressão d'água, gente, me desculpem, isso aí é um problema que afeta muita gente aqui, né, vem cá, toma, toma, nossa, eu dei maior hit nele agora, gente, vocês viram? Nossa, tá beleza, né, vamos fazer agora o, 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 as patas, então tá, vamos lá, mano, eu quero mudar o botão de, de, vamos mudar, vamos mudar os botões aqui do, do coisa aqui, mano, certeza, vou fazer isso, quando eu tiver oportunidade, opa, peraí, Water Dragon Charge, peraí, vamos, 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 uma checada, uma checada, Water Dragon Charge, não, não usa isso, né, mas eu uso, ah, não sei onde é que eu vou conseguir isso, galera, comente aí onde que eu consigo esses negócios aí, galera, porque vocês estão vendo que não é fácil, eu sei que vou pegar uns diamantes agora com ele, eu acho, não lembro agora que item que ele dropa, eu sei que esse bichão aqui dropa muito item, Ai, eu tô ficando com raiva, tô ficando com raiva, estou ficando com raiva, galerinha, vem cá, eu quero matar esse bichano E ele é chato de matar, né, cara Vem cá, vem, vem, vem cá, agora, agora você vem, agora você vem, agora você vem, agora você vem, nossa, eu consegui quase um Neide, um Neide é tipo Matei, ui, 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 consegui uns Dima, hum, massa, massa, carerinha, eu consegui uns diamantes, ah, conseguimos isso aqui também, massa, muito legal, muito legal, vem cá, calma, isso aqui, calma, isso aqui volta Ah, isso aqui, que eu não sei se eu vou precisar agora, mas eu sei que eu, nossa, que legal, tá bom, galera, conseguimos alguns diamantes e também umas pepitinhas aqui de ouros, vem cá, muito interessante, isso aqui é muito interessante, é tudo muito interessante, temos mais um lá, aquele cara eu não gosto dele, mas tudo bem Ok, peraí, vamos pegar, isso aqui é urânio, né, é urânio, peraí, tá beleza, cara, tá beleza, carinha, vem cá, vem cá, peraí, ai, não sei fazer as coisas, calma Tá, urânio, eu sei que eu tenho, calma, a nossa casa vai ser aqui? Não, não sei, mas eu tô fazendo tudo já de qualquer jeito, né, tudo bem, deixa eu pegar metade daqui e eu vou ter que fazer isso aqui, ó, botou aqui e vamos colocar os nossos urânios orisons Nossa, que engraçado, tive a impressão que eu voei Tá, tudo bem Ok, vamos lá, eu estou cheatando sem querer, galera, mas tudo bem, vem cá, ó, agora sim Isso aqui eu não vou usar, né, não, mas isso aqui, eu não sei porque que tá aqui, eu vou guardar aqui Esse tipo de coisa que eu não uso eu guardo aqui, tá, por enquanto, assim, né Tipo uma porta, por que que eu tenho uma porta? Eu não sei por que que eu tenho uma porta, né, eu não sei, mas tudo bem E olha só, conseguimos, a gente ficou bastante tempo ali naquele negócio ali, mas ficou legal, galera, conseguimos E beleza, agora, onde que a gente vai usar isso ali? A gente tem que usar um daquele ali, temos uma freaking ray gun E a gente tem que pegar mais algumas coisinhas, né, onde é que a gente pega isso aqui? Eu vou pesquisar, vocês vão comentar pra mim aí também, porque amanhã, quando eu for gravar esse vídeo aqui Esse é o primeiro vídeo do dia, que sai ao meio-dia Então, quando eu for gravar esse vídeo aqui, essa série aqui, amanhã Vocês já vão ter que ter deixado o seu comentário muito maluco aí pra mim Que eu quero dar uma olhada nele, nos comentários aí, os primeiros que comentar sempre eu vou dar uma olhada E o pessoal que comentou, deixa eu ver, eu vou até colher os comentários, eu vou olhar agora no vídeo ali Eu não ligo, eu vou abrir no meio do meu vídeo aqui, que eu tô gravando E eu vou ver os comentários, tá? Então, é o seguinte, o pessoal andou comentando o seguinte O seguinte, a Jota encontra a árvore da The King ou da The Queen Quem comentou foi o Spacerol, Sparkool Craft, entendeu? E aí o pessoal também, o Marcos Craft pediu ali, ó Bota o Game Rule, Keep Inventory True E outro, o Demory também pediu Quem mais? Um salve pro Trollface aí que ele pediu, é um coraçãozinho, tudo bem Enfim, belas dicas, adorei De verdade, muito obrigado Então, eu já fiz, já botei o Game Rule, como vocês sabem E também, acabei pegando o... E vou sim, aliás, eu vou pegar aqui e vou ir de atrás Do... do negócio lá Como que é o nome? Eu esqueci Mas eu vou sim ir de atrás Podem ficar tranquilos Da... do... 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 Como é que é o nome? Do... como é que é o nome, cara? Eu esqueci Que ele pediu pra ir Ah, da árvore da... encontra a árvore da The King ou da The Queen Qual árvore é essa? Ah, aquela gigantona que tem que... Eu sei como faz aquela, eu sei, eu acho Ou não sei Ou é aquela que grafita assim? Não lembro, mas enfim Ou é aquela do mundo da formiga lá Enfim, comentem aí pra mim É muito importante vocês fazerem isso Porque eu vou... vai ser bem mais fácil Pra eu ir de atrás, entendeu? Então, é isso aí Mais ou menos, eu acho Esse vídeo, galera Foi um vídeo bem tranquilo Bem calmo pra vocês aqui A gente só conseguindo matar alguns mobsinhos Eu acho que é essa aqui Não é essa aqui? Não lembro agora Não lembro Mas enfim, galera É isso aí Foi um vídeo meio... Foi um vídeo meio curto Sempre a gente conversar Jogar uma conversa fora aí Foi bem legal E se você tá assistindo o vídeo até aqui Comente bananinha.com Não, comente... Comente... não, pera, pera Comente formiguinha Formiguinha, tá bom? Porque eu quero saber Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero saber quem assistiu Lá tem no... Eu tenho como ver quem tá assistindo assim Se o pessoal... Aliás, se o pessoal tá assistindo Mas eu não tenho como saber Quem está assistindo Então comente aí Se você foi uma das pessoas Que assistiu o vídeo até aqui, tá bom? E galera, é o seguinte Se você tá assistindo o vídeo até o final E quer me ajudar Semana que vem Provavelmente já vou tá Colocando no ar uma novidade pra você Pra vocês aí Então vai ser muito importante Vai me ajudar pra caramba E vai me fortalecer demais Pra continuar gravando Esses videozinhos aqui Pra vocês, ok? Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Tchau, tchau Até o próximo E eu fui Beijo, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho